Olha que chique! Olha o meu sapato! Isso custa caro, mas tá doendo no pé. Também acostumado a andar de chinela havaiana, né? E vão vender, Ivan! Conjunto sofá de três em dois lugares, 100% couro, o couro italiano, espuma italiana, design italiano e, claro, exclusividade Silvia Design e a pronta entrega. Sabe quanto o conjunto? 12 passagens, 359 reais, Nina! E olha, gente, tem um home que tá muito bacana, prateleiras em vidro, a iluminação em LED, você tem vários acabamentos. O quanto? Se o 12 de 12... Preço de bota fora, de mega feirão, Nina. Repete, 12 de... 12 parcelas de 239 reais. Olha isso! O que que tá esperando pra ser feliz, criatura? Vamos lá! Uhul! Nada de ficar rodando por aí! Tem que correr pro mega feirão da Silvia Design! Olha esse sofá que luxo! É retrato, é articulado, com opção de cores, por 12 parcelas de 259 reais. E o primeiro pagamento! Eu não vou dizer não que vocês gostam de mangadeiro, Nina! Olha que mesa clássica! Já vai com as seis cadeiras, presta atenção na base, tem essas divisoras em cima, muito bacana, com tampo de vidro. Por 12 parcelas de 199 reais! É piada, né Silvia? Rosa Tavares, quilômetro 15, do São Paulo, e Zaquinaste 139, em frente ao Deike. E tá aberta... De domingo a domingo! De domingo a domingo! Silvadesign.com.br Feita pra você, com muito carinho. Tem que aproveitar os preços de mega feirão e de mega feirão também. Só por uma semana, né, Nina? Tá barato demais, gente! Corre pra cá! Esses são pequenos exemplos que a loja inteira tem promoção. Desconto de até 70%! Desconto!